Canal Duplo Imitando, a apresentar Campeões Estaduais, parte 2 Vamos trabalhar, Chico, vamos falar dos outros campeões E tem campeonato que nem acabou ainda É, mas vamos frescar, depois a gente fresca mais Souza e Campinense, campeonato paraibano Primeiro jogo foi 1x0 Campinense, bastava um empate Mas o goleiro como um bode E depois no travessão E teve essa cipuada também, João Tiro e chifre do meio E só dava Campinense, quase matou o jogo O Souza teve esse ataque, mas deu uma quebrada na bola Ei, Laiá Esse lance foi perigoso, João Rodrigo Porti de Moleira, mas Iguatu pegou O único lance de perigo mesmo foi essa cobrança de falta Uma cipuada de Lineker Mas Iguatu como um bode Foi nela E fim de papo, Campinense campeão paraibano 2021 Agora campeonato portuguá ABC e Globo Primeiro jogo foi 2x1 por Globo e jogava pelo empate A burrinha precisava fazer gol Mas no primeiro tempo o time foi mais inútil Que suplente de vereador Chegou pouco no gol, ainda foi desse jeito Chegou na orelha da bola Ainda queria um pênalti nesse lance Mas o juizão disse que foi lorota dele No segundo tempo a burrinha chegou mais junto Mas Luiz Henrique estava danado O Globo mandou essa bola na área Mas a bola estava mais encebada que telefone de açougueiro E passou por 5 e fiteto Olha esse gol que Ederson perdeu Esse é o problema de ser um tambureto de forró Se ele tivesse mais meio metro Se a promessa já estava difícil Imagine depois dessa Lançamento para a Negueba E de primeira manda para a rede Com esse placar o ABC tinha que fazer 3 para ganhar direto Parecia que a reação estava vindo, João Com esse pênalti Eita, molesta Mas Ederson foi para a bola aí? E lá já Mas nesse mesmo escanteio Ele então subiu mais do que o preço da gasolina E empatou a pelada Eita, se fizesse mais um era pênalti Mas o time só veio acordar no final do jogo Pois é, João O ABC até tentou um empate com um gol olímpico Mas não teve jeito Globo campeão ponteguado 2021 Primeiro título do Globo E a burrinha chora Campeonato Roraimense Náutico e São Raimundo Jogo único São Raimundo mandou logo uma dessa E olha a curva que a bola fez, Chico Goleirão deu só um tapinha Aí o Náutico quis fazer igual, João E passou longe E não podia faltar a pisada no rabo do gato Esse lance foi perigoso, Chico A bola passou por todo mundo E Felipe deu uma leruada E o goleirão manda para fora Mas no escanteio A bola passa de novo por todo mundo E sobra para Tavinho fazer 1x0 Mas não demorou muito para o Náutico empatar não, João E o gol foi quase do mesmo jeito A bola sobrou para Richard Kledeman 1x1, João E essa música é dele, Chico? Não sei, João Só sei que foi assim Mas o São Raimundo queria o décimo título E veio mais ligeiro que Cuspida de Cobra E faz o segundo gol que garantiu o sexto título seguido, Chico É, e os times que foram vice estão mais sofridos que sovaco de aleijado Se gostou do conteúdo, se inscreve para não perder nenhuma zoeira Clique aí